Você é peculiar, Scott Lang Você é uma vingadora Você tem uma filha Mas você perdeu muito tempo como eu Mas podemos nos ajudar nisso Quem é você? Eu sou o homem que pode te dar o que você quiser E o que seria? Tempo Ele pode reescrever a existência E destruir linhas do tempo Você não pode confiar nele Não importa quem ele seja Eu já perdi muito Ele pode nos dar uma segunda chance Eu posso facilitar Você vai me trazer o que eu quero Ou tudo o que você chama de vida vai acabar Isso tudo é culpa minha Talvez não queira que ela veja isso Tinha mais uma culpa Um show que vai ser ria Eu não preciso Eu não preciso Eu estou descarregado. Me desculpa, querido.